Música Oi todo mundo e boa madrugada para você que dorme tarde ou para você que grava vídeo de madrugada como eu, mas ok E o vídeo de hoje é uma receita muito fácil e foi um pedido de um vídeo anterior meu para que eu fizesse mousse de maracujá ou de limão E estou aqui para fazer de maracujá Este é o mousse que eu vou fazer aqui, ele já está pronto, ó E gente, ele é muito fácil, muito, 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 muito fácil E se quiser aprender a fazer essa receita, é só continuar assistindo Para a quantidade que eu vou usar hoje, irei utilizar dois maracujás porque eu vou usar também no mousse E um para fazer um enfeitezinho em cima do mousse Gente, fazer polpa não tem segredo nenhum, nenhum segredo Colocar tudo no liquidificador Eu esqueci de fazer isso, mas ok, eu vou separar um pouquinho aqui dessas sementes Para colocar em cima do mousse Coloca a quantidade que você quiser, mas se você não gosta disso, nem precisa colocar Eu gosto porque eu acho bem interessante ficar mastigando as sementes Então ignore, eu acho que a quantidade está boa já Agora é só bater Então depois de batido, vamos peneirar Pronto, eu já bati o maracujá e já peneirei Se caso fique muito como ficou no meu aqui, porque as maracujás que eu tinha escolhido eram muito grandes Se sobrar, é só fazer suco depois, então fique tranquila Agora eu irei usar uma lata de leite condensado e duas latas de creme de leite Essa é a minha quantidade que eu faço E se você quiser aumentar, é só botar outra lata de leite condensado e mais duas caixinhas de leite de creme de leite E eu só utilizo isso, tem gente que gosta de usar a geletinha, não sei mais lá o que Mas eu prefiro realmente soltar isso, porque eu acho que fica bem cremoso e bem consistente Agora colocado aqui o leite, o leite condensado Você vai colocando a quantidade de maracujá que você preferir Se você gosta de muito forte ou menos forte, então vai do seu gosto Então eu vou colocando aqui uma quantidade e experimentando Eu vou colocar um pouco mais Depois que o almoço está feito, é só escolher um recipiente com tampa ou sem tampa Eu prefiro com tampa E colocar aqui dentro E pra enfeitar, eu vou usar aquelas sementes que eu deixei reservadas depois E vou colocar ali em cima, assim ó, sem segredo nenhum, gente Vocês perceberam o quão fácil fazer isso aqui você faz em 15 minutos, eu acho muito ainda É só seguir esse ritmo de uma lata de leite condensado e duas latas de creme de leite Pra duas maracujás, mais ou menos Um maracujá e meio, ou talvez até um maracujá Eu sei aqui no canal, eu só faço receita doce Se é doce ou minha filha, que que é isso E deixa aqui a sugestão para o próximo vídeo E até o próximo, tchau Oi, Tata Mãe Eu não consigo fazer isso É Meu Deus, cheguei pra todo mundo E se isso caiu em mim, ó Mostra a pressão Comprar com o jato Tata Mãe